Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, há uma questão que eu creio que tem de ser esclarecida deste debate, porque se nós não sabemos bem a realidade do país, não fazemos bem a análise do presente, dificilmente acertaremos no futuro. E por isso, quando o Sr. Primeiro-Ministro trouxe aqui à colação os dados do SNS, devo-lhe dizer, até para ficar absolutamente clara esta matéria, que esse é um dos problemas a que nós estamos a assistir. Entre janeiro e julho, os dados do SNS, aqueles públicos e conhecidos, indicam que 130 médicos saíram do SNS. No que toca a médicos internos, foram 452 dados públicos oficiais do SNS entre janeiro e julho. E isto não significa que seja mau que o Sr. Primeiro-Ministro tenha cá dizer que vai contratar novos médicos. Isso é bom. Mas nós sabemos é que a contratação desses novos médicos é para passar o que hoje já são internos e já trabalham no SNS em médicos especialistas. E por isso, não há um alargamento da base de recrutamento dentro do SNS. E isso é um problema. Sabemos também que, à medida que o número de médicos foi reduzindo durante a pandemia, o número de utentes sem médico de família foi aumentado, quando nós sabemos que é essencial os cuidados primários na resposta à pandemia. mais 300 mil utentes sem médico de família agora no mês de agosto. E por isso, eu creio que, face a esta realidade, a pergunta que deveria insistir é se de facto o SNS é uma aposta do país. Se de facto os seus profissionais são uma aposta deste governo do país. Porque, se assim for, é inexplicável que, no momento em que nós mais precisávamos deles, não tenhamos conseguido que eles se mantivessem no SNS e não tenhamos conseguido contratar novos médicos para o SNS. E essa preocupação é aquela que nos faz também desconfiar daquilo que o Dr. Professor António Costa e Silva apresentou. É que várias vezes ele errou o alvo da análise da realidade. E várias vezes teve incongruências ou até erros naquilo que apresentou. Apesar de muito que lá está, ser, creio eu, subscrito pela larga maioria dos portugueses. Mas na análise que ele fez, falhou exatamente na falta que faz ao país as pessoas. Falhou no trabalho e falhou na política de rendimentos. Não há uma única palavra, na visão estratégica apresentada inicialmente sobre combate à precariedade, e não há uma única palavra sobre a necessidade de valorização dos rendimentos no nosso país. E se nós olharmos para os efeitos da pandemia, e resiliência significa fazer face às dificuldades e recuperar de forma melhor, os problemas foram efetivamente começando naqueles que estavam desprotegidos, os precários, os temporários, os trabalhadores independentes, todos jogados no desemprego. E o Governo podia ter feito, como fizeram em Espanha, como fizeram em Itália, e decidido que não havia despedimentos naquele período. Não o fez. E sabemos que o que está a acontecer agora soma, então, nas folhas da segurança social, no que toca ao pagamento de subsídios de desemprego, mas soma, acima de tudo, naqueles que estão inscritos, mas não recebem qualquer apoio. Isso é uma dificuldade. E é esses que nós não podemos deixar para trás. Sobre isso, o Plano António Costa e Silva diz zero. E o Governo baralhou, tornou a dar, e sobre trabalho diz quase nada. Sobre o fundamental que é proteger o emprego, proibir despedimentos, não há uma visão estratégica, uma linha da visão estratégica do Governo sobre esta matéria. Precisamos de alterar a lei laboral. O que hoje percebemos é que a precariedade é a antecâmara do desemprego. Que isso fragilize a economia. E se o Sr. Primeiro-Ministro diz, e eu tenho que acreditar naquilo que disse, que uma empresa do futuro não é uma empresa de salários baixos, também não pode ser uma empresa de precários. Porque isso não tem futuro nenhum, nem na nossa economia, nem pelo mundo fora. Sabemos que falar de política de rendimentos assusta logo ali à direita. Há fantasmas que vêm a correr para retirar o sono ali ao Dr. Rui e a outros da sua bancada. Mas a nós somos daquelas que compreendem que foi quando nós deitamos abaixo os dogmas e acreditamos na política de rendimentos, na devolução de direitos, na defesa das pessoas, que o país ficou melhor. E é isso que temos que fazer. E há um outro aspecto... Passa para concluir, Sr. Presidente, por favor. O Plano Costa e Silva falha, e sobre o qual o Governo não disse nada, que se chama Sistema Financeiro. Temos o elefante na sala chamado Novo Banco, que leva a dinheiro público metade do que aquilo que nós vamos discutir nos próximos anos. E sobre essa matéria, sabemos que o Governo teve sempre a sua anuência aos pagamentos para o Novo Banco e sabemos que o Plano Costa e Silva não tem uma liga sobre a matéria. Isso.